Em nome da nossa educativa e dos seus pais, agradecemos a presença de todos, desejando que tenham uma noite nesse som. Ser lugar a vida é sonhar na esperança de realizar, é chorar na certeza de que um dia vai sober, é com certeza encarar os desafios na certeza que vai vencer. É sentir-se gigante mesmo antes de crescer. O que é esse declaro também? É muito mais que um momento. É cada segundo. É cada dia. É cada dia. É cada dia. É cada dia. Obrigado.